Os animais machos são capazes de reconhecer a sua prole, os seus filhotes, depois de um tempo? Interessante a pergunta Inclusive quem mandou ela foi o Adilson Brandão Bom, nós podemos dizer que os cachorros e os gatos, eles não conhecem bem a sua prole, por assim dizer Eles não são animais que convivem durante o processo fraternal, igual a mãe convive Então, no caso, os gatos, eles podem ser até mesmo hostis com os filhotes, dependendo da ocasião Podendo atacar os pequenos bichinhos, mesmo sendo filhotes dele, não conhece? Os cães também podem ter esse tipo de atitude em algumas ocasiões Mas lembrando que não é uma coisa costumeira, mas é um tipo de comportamento que pode acontecer Mas, de um modo geral, esses animais agem de modo indiferente com a sua prole, não os reconhecendo de fato Agora, uma coisa bem interessante de notar é que algumas aves têm a capacidade de sim conhecer a sua prole Através do aspecto visual, do cheiro e até mesmo do som que eles imitem Como, por exemplo, os pinguins e também os cisnes Isso porque ambos desempenham um papel ativo com seus filhotes Eles permanecem juntos por bom tempo da vida deles No caso dos pinguins, eles até cuidam dos filhotes no lugar das mães Então podemos dizer que do reino animal esses são os animais Ah, inclusive alguns primatas também machos conseguem reconhecer e permanecer com sua prole por bons anos Mas a grande maioria do reino animal não são tão amigáveis assim com a sua prole Como eu disse, no caso dos cães, eles podem atacar e os gatos também podem atacar os seus filhotinhos Deixem-se